Olá, o objetivo deste vídeo é a demonstração da técnica correta de avaliação da pressão arterial sistêmica. Existem dois métodos de medida da pressão arterial sistêmica. O primeiro, considerado o mais acurado, é a medida invasiva da pressão arterial através da colocação de um catéter intra-arterial, a chamada PIA, pressão intra-arterial, mas que é reservado às unidades de tratamento intensivo pacientes instáveis. O segundo método, não invasivo, que é o que abordaremos aqui detalhadamente hoje, é obtido utilizando-se um conjunto de esfigmomanômetro e estetoscópio e é aquele rotineiramente empregado nos pacientes ambulatoriais. Para uma medida correta, adequada, alguns cuidados simples são importantes. O paciente deve estar em ambiente tranquilo, silencioso, não deve ter ingerido bebida alcoólica ou cafeína nos últimos 30 minutos que precedem a medida, não deve ter realizado exercícios físicos nos últimos 60 minutos e, de preferência, deve estar em repouso mesmo nos 5 a 10 minutos que precedem a avaliação da pressão. Deve estar confortavelmente sentado, com os pés apoiados no chão, sem cruzar as pernas e é muito importante que nem o paciente, nem o examinador, conversem enquanto a pressão está sendo aferida. O aparelho, para medida da pressão, deverá ser periodicamente aferido. Mesmo que o ponteiro do manômetro esteja marcando o número zero, calibrações anuais são necessárias ou caso seja detectada alguma anormalidade. Primeiramente, certifique-se de que o manguito tem as dimensões adequadas para o braço do paciente a ser avaliado. Manguitos de proporções inadequadas podem produzir falsas elevações da pressão arterial. Para certificar-se da adequada proporção entre as dimensões do manguito e do braço do paciente, existem tabelas já montadas que indicam quais são os tamanhos de conjunto manguito-bolsa adequados para as diferentes idades e biotipos de pacientes. Ajuste o manguito ao braço do paciente, membro superior direito, posição confortavelmente sentado e certifique-se de que a extremidade inferior do manguito esteja a dois ou três centímetros da fossa cubital do paciente. O examinador deve posicionar o estetoscópio com a angulação natural do aparelho voltada para a frente. Tanto o diafragma quanto a campânula podem ser utilizados para a medida da pressão arterial, sendo mais comum que se utilize o diafragma. Deixe o paciente em repouso por pelo menos cinco minutos e explique a ele o procedimento. O membro superior direito deve estar confortavelmente apoiado numa altura ao nível do precórdio do paciente. Caso seja uma primeira consulta, uma primeira avaliação, a pressão deverá ser verificada nos dois membros superiores. Se houver discrepância entre os valores, será considerada a maior medida. Nas consultas subsequentes, a padronização internacional é a do membro superior direito. Nunca faça medidas sobre roupas ou próximo a roupas apertadas que possam estar garroteando a região. Também não realize medidas seguidas. Caso seja necessário repetir a avaliação, espere pelo menos um minuto entre as medidas. Devemos associar duas diferentes metodologias para a ferição da pressão arterial, no sentido de aumentar a confiabilidade das medidas. São elas os métodos auscutatório e palpatório. Localize o local onde melhor se possa palpar a artéria brachial na fossa cubital. É nesse local que será apoiado o diafragma do estetoscópio. Em seguida, certifique-se do pulso radial. Com o estetoscópio já posicionado corretamente, vamos iniciar pelo método palpatório. Palpando a artéria radial, insufle o manguito até que se obtenha a oclusão da artéria, até que o pulso não seja mais percebido e conte 30 milímetros de mercúrio acima desse nível. Posicione o seu estetoscópio na artéria brachial e promova a desinsuflação lenta com 2 a 3 milímetros por segundo. O primeiro som ouvido se refere à pressão sistólica e o último som ao escutado marca a pressão diastólica. Caso os sons não desapareçam e sejam auscultados até o ponteiro do manômetro atingir o zero, será considerado o momento de abafamento dos sons como o valor da pressão arterial diastólica. Idealmente, devem ser feitas pelo menos duas medidas da pressão numa mesma consulta e será considerado como valor final a média aritmética entre as medidas. Durante a consulta médica, a pressão deverá ser verificada também nas posições em decúbito dorsal deitado e na posição de pé em ortostatismo para detecção da hipotensão ortostática. Em algumas situações, pode também ser necessária a verificação da pressão em outros sítios. Por exemplo, o antebraço, utilizando-se a artéria radial como referência. Essa é uma medida útil quando não se dispõe de um manguito adequado para o braço do paciente. E em algumas situações clínicas distintas, também pode ser importante verificar a pressão nos membros inferiores, onde se utiliza mais comumente a insuflação do manguito na panturrilha e a ausculta é feita nas artérias dorsal do pé ou artéria tibial posterior. Você assistiu a uma demonstração dos princípios técnicos para a correta medida da pressão arterial sistêmica. Obrigada por sua atenção. Música 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 Legenda Adriana Zanotto